Mas é o que eu mais escuto. E essa é a sua prova? Então, mas teve um cara que veio aqui, que nem eu falei, foi o... Esqueci o nome dele que trabalha lá comigo, ele veio aqui e ele falou assim... Pega, pega aí, pega aí. Ele falou assim, cara, enquanto você tá prestando vestibular com 16, 17 anos pra medicina, você é orgulho da família. Se você tem 30 anos que tá fazendo concurso, você é um vagabundo. Olha lá, é um vagabundo, tá fazendo nada, você tá estudando pra concurso. 30 anos nas costas, você é um vagabundo. Agora você tem 16, 17, tá fazendo medicina? Olha, é orgulho da família, cara. O cara tá prestando medicina, olha que orgulho. Agora vai ter 30 anos pra prestar concurso, é um vagabundo. Nossa, mas tipo assim, 30 anos você ainda não sabe o que você quer da vida, você ainda não tá estabilizado. E nem sempre, porque você tem o seu trabalho, eu tenho o meu trabalho, e mesmo assim eu estudo. E isso? Você tem que ter a responsabilidade de estudar todos os dias, tantos horários. Só voltando aqui, vou contar uma história legal que aconteceu comigo. O Rogério falou de concurseiro, é como o concurseiro é um imã, né, velho? Você viu um cara passando na rua, concurseiro, velho, concurseiro. Vou trocar uma ideia com ele. Essas rodoviárias aí que eu... Rodoviária, aeroporto, cara, que eu chegava aí, cara, pelo estilo do camarada, eu sabia que ele era o concurseiro, velho. Pela roupa. É policial isso aí, concurseiro policial. Ô, mano, você vai prestar concurso? Eu vou, vem fazer a prova. Eu também, não sei o quê. E aí, eu fiz a prova lá no Mato Grosso, ô, ô, Rogério, e a gente pegou, saímos da prova, e ao lado da UFMT lá, tinha um... Tem um shopping, né, o Transamérica, não. A Shopping América, alguma coisa assim. E todo mundo foi pra lá pra almoçar. Né? Então, almoçar não, comer um lanche ali, né? Após a prova, então nós fomos lá. Aí começa a chegar gente, pô, mano, esse cara tem cara concurseiro. Aí começa a fazer... Daqui a pouco, cara, a gente foi conversando, formou uma rodinha. E os cursinhos começaram a fazer a correção extra-oficial. Então, todo mundo foi, tirou da mochila ali o gabarito e tal. Ninguém se conhecia, né? Ninguém se conhecia, mano. Aí, eu peguei meu gabarito, olha pra você ver, o que aconteceu? No dia da prova, eu fiz a prova, passei pro gabarito lá tranquilo, só que eu fiz uma prova muito apertada, porque eu quis fazer uma redação impecável. Né? Porque, assim, a prova eu achei relativamente fácil, né? Pra mim, né? Pra mim. E eu falei assim, agora eu preciso fazer uma redação profícia mesmo, pra eu ficar entre os cabeças, né? E comecei a fazer a redação, então eu demorei um tempo maior na prova. E quando eu fui passar as respostas pro meu gabarito rascunho, eu inverti umas 5, 6 questões. Aí você falou ferrou, né? Era B, passei C. Aí você falou ferrou. Aí todo mundo no shopping comendo. Desculpa o teste aí, Gil. Todo mundo no shopping comendo. Cara, sei lá, tinha uns 30 negros ali, velho. Uma porrada de gente ali, corrigindo. Ó, o Estratégia tá tendo, a Alphacom tá tendo. Não, vamos pegar todo mundo de um só pra ir pra gente ver que não fica cada um... Sim. Tá, pega do cursinho X aí e começamos a corrigir, tal. Quando você falou, não, eu falei, ah, isso aqui eu não errei não, porque a gente podia levar a prova, né? O gabarito nosso. Ah, isso aqui não tem como errar. Errei. Eita. Não, isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Criminologia, eu tenho que... Não, errei. Eita. Cara, eu errei 6 questões. Fora do concurso. Fora. Cara, na hora ali no shopping, eu falei, ô pessoal, dá licença aí, cara. Peguei o telefone e falei, amor... Deixa eu chorar. Não, eu só falei assim, amor. Porque, cara, a família fica ansiosa, né? Como foi? Com a minha esposa, eu mandava mensagem da minha que eu desligava o celular, porque chegava só a mensagem dela na prova, né? Ela falou assim pra mim... E ela querendo falar comigo, tá? Depois eu falei, amor, pô, vou pegar o voo amanhã. Mas assim, não deu certo não, tá? Deu certo não. Já falei assim pra ela, tá bom, pelo menos você foi, né? E beleza, cara. Só que, cara, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, não, essas questões eu não poderia ter errado. É muito fácil. Aí, cara, eu peguei de novo, coloquei o mesmo cursinho, mais calmo ali, tal, tal, tal. Aí eu comecei, não, mas essa questão aqui, eu não errei, eu coloquei o gabarito tal, mas aqui eu inverti, né? E fui... Cara, eu fiquei com aquela sensação até o dia do gabarito oficial. Se você passou errado, né? Só fui sabendo... Nossa, cara. Aí, quando saiu o gabarito oficial da banca, que eu falei que tava lá 11 horas da noite com a minha esposa, ela falou assim, ó, aqui, ó, as questões que você errou, que você tinha falado que é fácil, você acertou tudo, você só passou pro gabarito aqui errado. Ela que corrigiu você. Ela ficou comigo ali, né? Ah, tá, tá. A família é junto, né, cara? A família é junto, né? Você é louco, cara. Será que eu fiz certo ou não? Aí eu falei, ufa, né, cara? Acertei. E foi o que eu falei, cara. Passei, sabe? Não foi aquela euforia, assim, igual foi do teste físico, né, que eu falei. Aí, só que eu fiquei com aquela incerteza, cara. Você é louco, cara. E aí me achando um burrão, burrão. Não, cara, você tá estudando, não é possível, galera. Mano, Lucão, como que você errou isso aí, cara? Eu falei, mano, eu não sei, velho. Cara, eu fiquei com uma sensação de inútil, assim. E se é um ou outro, você pode, não, eu anotei errado. É, porque assim, por mais que a gente ali não se conhecia, mas como você tá com a galera, todo mundo corrigindo junto, que se formou uma roda, você vai pegar, meu nome é tal, não sei o quê. Aí o André, né, que foi um amigo que eu falei que deixou eu ficar no hotel com ele lá, lá em Cuiabá. Ele falou, mano, você errou umas questõezinhas ali, cara. Não pode. Vai tirar você do concurso. Ele já tirou, velho. Não tem como eu progostar. A roda vai fechando, assim. É. E aquela incerteza foi até o dia do gabarito oficial mesmo, mas deu tudo certo. Quando eu vi lá. Eu não sei quem vem aqui, Rogério, tenta lembrar aí, a pessoa que fez a prova passou, só que ele falou que na prova CESP, o NB, você tem que colocar um ditado lá em cima. Você tem que reescrever o ditado pro gabarito oficial. Isso, exatamente. Se você não reescreveu o ditado, você tá fora. E o cara não lembrava se você tinha colocado o ditado. Quem foi? Ah, é. A gente teve um convidado. Alguém veio aqui e falou assim, eu fiquei até o resultado final da prova, porque depois de dois meses, eu não sabia se eu tinha passado, porque eu não lembrava se eu tinha colocado. Liguei lá, eles falaram que nem ia dar informação. Não, não foi o Amichael, não. Ele falou, eu não sabia se eu ia... O Rijia, ela tá falando Rijia. Será que não é o Rijia? Não lembro. Mas eu vou lembrar. E a pessoa não sabia se ela tinha colocado o ditado lá na prova. Eu imagino o Rijia, cara. O Rijia, quando ele veio aqui com o Renan. E a pessoa ficou desesperada. E também outra pessoa que falou esse negócio aí que o pessoal era unido, foi fazer a prova e tava no avião. E aí ele falou assim, pra Euromocin, presta o microfone e tal. Aí ele, lembra, falou, ó pessoal, tudo bem? Eu sou concurseiro e tal. Eu quero saber quem que vai fazer o concurso e tal aqui. Todo mundo... Todo mundo no avião tava indo fazer o concurso, cara. E é uma alegria, né? Às vezes eu tô assim no metrô indo trabalhar e na linha azul aqui do metrô eu tenho muito concurseiro. E às vezes eu vejo a pessoa assim segurando um direito constitucional, um direito administrativo, fazendo assim no metrô, assim, dá vontade de chegar na pessoa e falar, qual concurso você vai fazer? Qual concurso você vai fazer, cara? Porque dá aquela empatia, né? Você vê que... Pô, a pessoa tá no metrô lá estudando, sentada, concentrada, assim, ó. É o momento que a pessoa tem pra estudar. E você vê que a pessoa quer. Eu vejo às vezes com o Kindle também. Olha, assim, no Kindle a pessoa tá lá, velho, direito, não sei o que ela fala. Eu tenho aplicativos também, né? Eu tô levando a minha mãe pra fazer exames, eu tô lá no consultório, eu tô aqui, ó. É, é isso mesmo. Então, quando eu tô com fone de ouvido... Qualquer momento que você tem, qualquer momento que você tem... Tem que respirar o concurso. É, tem que respirar, tem que respirar. Mas é legal esses encontros aí. É legal. De grupinhos, de bando que a gente fala, né? É bom, é. Pra você não se sentir abandonado. É, é. Mas, Rogério, manda aquela lá. Vamos lá, cara. Agora a gente chegou na parte final aqui, que a gente sempre agradece o pessoal de casa, né? Que o pessoal de casa que fica com a gente até agora merece, né, Anderson? Aqui a gente separa o supra-assumo pra eles. Aqui é onde a gente gosta de distrair dos convidados. Agora, aquelas dicas matadoras, aquelas dicas importantes que o pessoal de casa precisa saber. Aquela coisa que você fala assim, não. O concurseiro de casa que tá nessa estrada, que tá igual o Dedivan aí, que tá se preparando, tá num momento de estudo aí, de ascendência, de crescer aí, de ir pra cima. Aquelas dicas importantes que a gente precisa dar pra eles. O que você pode falar pra esse pessoal de casa que tá aí agora, assim, que eles precisam se atentar. Dicas, seja motivacional e tudo, pro cara que tá aí em casa aí agora. É, e a Adriana tá de prova. A Adriana tá aqui. A gente só faz essa pergunta, né, Adriana? Só no final, né? No final, porque quem fica até... Porque quem fica até aqui, mais, ó, duas horas e quase duas horas e vinte, quem fica até aqui é porque a pessoa quer. Então, por isso que a gente deixa pro final essa pergunta. E assim, a gente falou de várias dicas, falou de muita coisa, mas agora, assim, essas são aquelas que a pessoa não pode esquecer. Essas são fundamentais, são imprescindíveis. A primeira coisa é respirar concurso. Respira concurso, você tem que sangrar concurso. Concurso tem que ser a sua esposa, tem que ser o seu marido, tem que ser o seu filho. Você tem que acordar pensando no concurso, tem que almoçar... Pensando no concurso, tem que almoçar concurso, tem que fazer tudo. Tudo é concurso, tudo é concurso. Eu falei aqui que eu só fui entender a dimensão quando eu vendi um carro. Não precisa chegar nesse extremo. É por isso que eu tô falando agora, né? Respira o concurso. Eu falo pro Dedivan, ele tá de prova. Você tem que remir seu tempo. Então, esteja sempre municiado, nem que seja um bilhetinho na carteira resumindo o que é um crime de homicídio, por exemplo. Pra quando você tá numa fila de banco, você tem o que puxar, né? Eu gosto sempre de carregar uma bolsinha transversal, que eu trouxe aqui. Tem que ter sempre, sei lá, um livrinho falando de direito constitucional. Eu gosto muito, indico sempre os códigos penais de bolso. Então, você que vai fazer concurso pro Laira Policial, código penal de bolso, direito constitucional de bolso, que é curtinho, né? Bem compacto ali, você consegue levar pra onde você quiser. Tenha sempre, sendo uma mochila, numa bolsa. Ou seja, você tem que remir seu tempo. Qualquer brecha que der no seu dia, você vai lá e tenta revisar. Concurso público não é quem sabe mais, mas é quem reteve mais o conteúdo. Então, quanto mais conteúdo você reter, mais você tem a probabilidade de passar na frente de até quem é pós-graduado, tem doutorado, quem guarda mais informação e consegue colocar pra fora. Então, assim, a dica matadora, vamos dizer assim, consuma concurso. Você tem que respirar. Então, tenha sempre o material pra dizer que é seu e não tenha preguiça, né? Conforme o professor Peer, que a gente já falou dele, tenha um papel, tenha uma caneta, né? Leve um bloquinho de notas com você. Pode ser no celular, mas depois você passa pro papel. Isso é muito importante, né? Não seja preguiçoso. Tenha muita disciplina. A disciplina é o famoso chora, mas faz. Não quero estudar, mas eu vou estudar. Tá frio? Eu vou estudar. Tá calor? Eu vou estudar. Minha esposa brigou comigo? Eu vou estudar. Consuma, respira e viva o concurso público. Show de bola, cara. Top, top, top. Excelente as dicas. Aproveitar aqui, galera. Vou agradecer vocês, agradecer o Lucas, o Dedivan. Obrigado mesmo pela presença de vocês aqui. A Adriana também, né? A Adriana, a nossa inscrita aí tá sempre com a gente. Obrigado mesmo pela sua presença aqui com a gente. Adriana, muito bom. E pro pessoal de casa aí, a gente termina aqui. Espero que vocês tenham aproveitado aí esse episódio, que vocês tenham aproveitado esse bate-papo nosso aqui, que tenha sido de alguma maneira útil pra vocês, né? Com certeza. E ó, eu quero ver você logo aqui ainda, Dedivan. Pode ser contar sua trajetória pra nós, cara. E vai ser um prazer te ouvir aqui, pode ter certeza. A gente vai ficar muito feliz. E galera, se você quiser fazer contato com a gente, manda um e-mail no canal como passei arroba gmail ponto com tá aqui na descrição, tá? Vocês estão vendo aqui o endereço do Lucas aqui no nosso, aqui na tela o tempo todo, full time. Entra lá no YouTube dele, faz contato com ele e vai trocar uma ideia pessoalmente com você. Ainda que você não tenha interesse em concurso da Polícia Civil, de repente estaria guardado em você. Então, presta bem atenção nisso daí, ó. E essa dica, fica essa dica top aí. Bora pras cabeças. Concurso é concurso, né galera? E outra dica, deixar pra vocês aqui, você que gosta de ouvir aí o podcast em áudio, a gente tá no Spotify, tá no Deezer, baixa lá, se inscreve pra você baixar, igual o Lucas falou aqui, respira concurso. Quer dar aquela relaxada? Aproveita, ouve aí uma entrevista. Vai ouvir o podcast de concurso. Houve um podcast de concurso aí que já tá valendo, viu? Mas é isso, galera. A gente finaliza por aqui esse episódio. Obrigado mais uma vez. Espero que se você curtiu esse vídeo, gostou desse bate-papo nosso, você compartilha aí com seus amigos que estão nessas estradas do concurso. Se você chegou agora aqui no canal, se inscreve aí pra dar uma moral pra gente, dar uma força pra gente tentar chegar a um grupo maior de pessoas que ajuda demais também a gente, viu? Valeu galera, brigadão, e até o nosso próximo episódio. Valeu. Valeu galera, abraço. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.